Mas quem que é esse que não tava aqui? É Jaquelino. Jaquelino Kennedy, tudo bom? Como é que você tá? Fica à vontade, viu? Mamãe tá dizendo, senta aí, querido. Senta aí, senta aí, querido. Não encosta em mim aí, brother. Deixa ele sentar na raia. Ela tá aqui, amor. Aí não pode. Você vai sentar de costas, tu não sai se é um programa de TV, mas vai botar o que? Nunca pro Brasil, porra. É ignorante, sinceramente. Falar assim, conversinho. Vai, vai lá, vai. Não, não. Não, eu achei errado. Desculpa, viu, Jaquel? Não, ele é forte, mas não tem inteligência. Minha mãe é assim, ela não respeita ninguém. Uma palhaçada da bicha panqueca da porra. O que é bicha panqueca, gente? Deitou na cama e vira de costas. Ai, tá por fora a coroa. Eu quero ficar falando minha vida aí em cima aqui. Chega. Tá, pelo amor de Deus. Vamos ligar? Vamos ligar, Vitoriga. Mãe, onde tá? Onde tá o controle? Tá aqui, amor. Gente, tava... Caraca, é dura, cara. Tu é muito mesquinha, né, mulher? Mesquinha não sou prevenida. Porque se depender de vocês, a conta vai lá pros pícaros. Hoje não tá calor, amor. Não tá calor. Não, não tá calor, não. Aqui só tá perdendo pra Teresina e pro inferno. Eu vou pegar gelo lá no Puxadinho. O que é que ela é esse? Tá com o frigobar lá em cima, mãe? Não, tem espelho no teto, tem cama redonda, tem um polidense no meio. Com pétalas de rosa. Olha como é que tu fala comigo, hein, Marraia? Tu não tá falando que eu tá essa amiga, não, hein, porra? Eita ela, mãe. Ai... A menina chega aqui e fala... Fala aí, tia. Qual é a beleza, tia? O que é isso? O que é que ela fala, mãe? Como é que ela fala? Fala aí, tia. Beleza? Como é que ela fala? Porra, ela gosta de um negócio que ela nem tem, porra. Sinceramente. Sai, espera aí, sai, que eu quero deitar. Ai, mãe, me deixa eu refrescar um pouco. Para, tô vendo teus óculos. Para, para, para. Você até... Me deixa aqui, eu quero refrescar a chaminé. Ai, mãe. Por que chaminé? É por onde passa o presente. Ai, mãe, que absurdo. Ô, mãe, daqui a pouco eu vou lá mostrar o playground para um cliente novo. Cuidado, hein? Tá sem tomar banho, trava a trava, fica inapropriado. É verdade. Ô, 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 mãe, olha só. Nossa, tá cuidando. O que que foi, Prid? Eu tomei banho, tá? É geral. Olha aqui, é que assim, eu tô meio falida. A senhora tem como me prestar um dinheiro? Porque é dano que se recebe, né, mãe? Então era pra tu tá rica, né? A resposta é N.A.C.U.L.I.U. Não. Eu não sabia nem falar aqui. Vai, 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 vai. Tu não tá falando que eu tô te amiga, não, hein? Tu não tá falando que eu tô te amiga, não, hein? Tu não tá falando que eu tô te amiga, não, hein, porra? Olha, nada a ver acabar a água hoje. Justo hoje que tem um encontro com um boy. Ih, tá pegando um homem? Outro? Aham. Eu tô preocupado porque sem água eu não posso fazer o chuveirinho. Sem chuveirinho eu saio toda a soja. Deus me livre. Eu gosto de estar sempre prevenida, sabe? Ah, isso aí eu combino contigo. Ah, é? Eu gosto de ser prevenida. Toda vez que eu vou sair eu vou lá no banheiro e faço chuveirinho. Mas aí eu me dou conta que eu não tô saindo com ninguém e volto pro banheiro e ficarei só no chuveirinho. Ah, gente, vocês são meus filhos mesmo. Mas eu já não uso chuveirinho porque já me acostumei, né? Agora eu guardo a ducha mesmo. Não, eu guardo aquela pressão mesmo, sabe? Nossa senhora. Só água pegando na bochechona? Nossa senhora. Hahaha.